Vamos tocar um canto para o meu cedinho, meu bom dia. Vamos tocar um canto para o meu cedinho, meu bom dia. Vamos tocar um canto para o meu cedinho, meu bom dia. Vamos tocar um canto para o meu cedinho, meu bom dia. Vamos tocar um canto para o meu cedinho, meu bom dia. Uma, uma da, uma da lena. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal